Mas é imóvel, olha só que fantástico, mesa grande pra família inteira, você encontra de 8 lugares, 10 lugares, começa aqui madeira maciça no melhor preço do Brasil, é mas é imóvel. E vamos falar agora de oferta pra você que tá procurando cama Casal Casper, 12 parcelas de 55 reais. Agora pra ganhar espaço, bacana é a bicama cristal, já com 3 gavetas, isso ajuda muito pra ganhar espaço, 12 parcelas de 180 reais. A mesa Amber é uma graça, 1,20m, já com as 4 cadeiras, com tudo completo, 12 parcelas de 180 reais. E o roupeiro Ibiza, 4 portas, cabe bastante coisa, 12 parcelas de 275 reais, é muito barato. É madeira pra você aqui na Amazém Móvel, e lembrando que a montagem ou fretes pra São Paulo Capital é grátis, então você tem que aproveitar, manda um WhatsApp agora. Anote aí, tudo a pronta entrega, o WhatsApp é o 94741-3408, mas a Amazém Móvel aqui é fantástico e o preço, o melhor do Brasil, vale a pena conferir.